Qual realmente a função de um pedagogo numa escola, uma escola pública, privada? Até porque vamos ter muitas vagas para pedagogo, também o pedagogo, assim como o senhor está falando, tem que focar também em concurso público, até porque eu acho que o pedagogo na iniciativa privada já é mais difícil ainda de conseguir entrar nesse mercado de trabalho. O professor até consegue, mas pega o pedagogo, eu imagino que um pedagogo no mercado de trabalho mesmo vai ser muito difícil, não é verdade? É verdade, o concurso público você não precisa dever nada para ninguém, no concurso público você não precisa de indicação, porque muitas vezes é por indicação, no concurso público só depende de você mesmo, já a iniciativa privada você depende de currículo, você depende já de ter experiências, além de hoje é muito focado mestrado, a pós-graduação no caso, tanto especialização, mestrado, doutorado, e no concurso público não pede mestrado, doutorado, especialização, não pede experiência há dois anos, três anos, não pede uma indicação de ninguém, de ah, eu conheço alguém que é amigo e não tem, é você contra você mesmo, mesmo, você só vai depender de você mesmo para passar, mas quanto ao pedagogo da iniciativa privada e pedagogo da iniciativa pública, os pedagogos que trabalham nas escolas públicas do Brasil, nós temos um desafio, a função dele é auxiliar o professor, então ele atua tanto na escola, família e comunidade, né, ele atua nesse tripé, escola, família e comunidade, ele atua também na questão da metodologia do professor, ele acompanha o professor, né, o professor muitas vezes precisa de ajuda, auxílio, tirar dúvidas, ele conta com o pedagogo, o pedagogo tem uma função importante, que é desenvolver todo o processo de aprendizado, eu costumo dizer o seguinte, a função do pedagogo é facilitar a vida dos professores e é facilitar a vida do aluno, né, essa relação é importante, então esse acompanhamento pedagógico, esse acompanhamento de ensino envolve didática, envolve organização de ensino, envolve planejamento, envolve avaliação, envolve índices, o pedagogo tem que saber como está o seu termômetro já de aprovação, de retenção, ele tem que saber, tem que acompanhar isso na ponta do lápis, e também, claro, está com a legislação de baixo do braço, que são as diretrizes curriculares nacionais, a BNCC, que é a base nacional comum curricular, então você vê que esse cidadão, enquanto o professor cuida de 40 alunos, um professor, de repente, um professor de educação infantil com 30, 35, 40 alunos, o pedagogo vai cuidar ali de 250, 600 mil, ele tem uma visão do todo, uma coisa que eu sempre digo aos professores, olha, é sempre bom o professor ter essa visão da coordenação, porque tem a visão do todo, às vezes o professor só fica naquele momento e não percebe a visão geral, então, quem trabalha, comenta aí, comenta aí, se você é pedagogo, comenta aí, todo dia é uma novela, todo dia é um fogo para apagar, todo dia é um fogo para apagar, todo dia é um aluno, é um problema com algum pai que vai lá reclamar, eu teve uma vez, Fábio, que eu era pedagogo de uma escola municipal, aqui em Manaus, onde nós estamos, e tiveram duas mães, tiveram duas mães, na hora da entrada, as crianças estão recebendo os alunos, estão entrando, estão formando a fila, que é o procedimento da entrada, da tarde, uma hora, duas mães começam a discutir, uma de um lado, outra do outro lado, uma xingando a outra, xingando a outra, e aí eu tive que chamar as duas, porque na frente dos alunos, fomos para conversar, olha o papel que a gente tem que mediar, esses conflitos, e a gente vai tentar achar, porque a ideia principal é, olha, vocês são adultos, vocês são mães, vocês estão na frente das crianças, vocês precisam ter um comportamento melhor, então, todo dia, uma novela, todo dia, um desafio, uma coisa nova, eu fui pedagogo de uma escola, onde a mãe chegou conosco e falou, olha, eu vi um documentário sobre dislexia, eu comecei a perceber minha filha, eu acho que minha filha é dislexa, e aí nós tínhamos uma psicopedagoga, a professora não estava preparada para ver os sinais, porque o professor, na formação dele, não está preparada para tudo, e a gente aprende, logicamente, ao longo da nossa jornada, e aí a psicopedagoga, a formada foi lá, já que a mãe havia sinalizado, foi, conversou, fez os testes e percebeu, olha, a criança troca P pelo Q, a criança esconde os materiais que você não quer, o diagnóstico mesmo, parece que era o manual ali, riscando, e de fato, a criança, ela possui a dislexia, possui a dislexia, a questão é, eu sou pedagogo, eu, como pedagogo, tive que aprender tudo o que eu tenho que saber sobre dislexia, para ajudar a professora, então, olha, mais um desafio que se apresenta, se você é pedagogo, ou vai fazer concurso para pedagogia, coloca nos comentários aí o seu dia a dia, fala para a gente aí como é que é a sua rotina, eu tenho uma colega, que a rotina dela é de adolescente. Eu estou vendo que é um faz tudo, né? Eu estou vendo que é um faz tudo ali, praticamente. Você falou uma coisa que, são tantas recordações, porque quando você é homem, você ainda é encanador, é eletricista, você falou, o pedagogo faz tudo, então, é jardineiro, é jardineiro, mas não desanima, até é maravilhoso, não pensa em calma, calma. Porque, assim, eu tenho uma colega que ela atua com um dos adolescentes, adolescentes é uma fase animada, são mais maduros, tem situações mais maduras, mas eles têm os dilemas de adolescente, que é namorar, é shopping, é rede social, é despertar de algumas coisas. ela conta que todo ano, todo ano, eles fazem trabalho de sensibilização, conscientização sobre a gravidez na adolescência, todo ano, porque todo ano, tem algumas meninas que acabam engravidando. E aí, ou seja, aí é não só a questão, é isso que eu quero chamar a atenção de você agora, eu vou olhar para você agora, a escola é muito mais que português, matemática, história, geografia, é muito mais que isso. De nada adianta formar uma pessoa que é boa em português, matemática, história e biologia, e não formar cidadão, não formar uma pessoa preparada para a vida, para viver em sociedade, para respeitar as mulheres, respeitar a questão do trânsito, a respeitar os animais, o meio ambiente, a escola tem um papel muito mais. Então, você vê que o pedagogo, finalizando esse tópico aí dos pedagogos, é muito mais do que simplesmente acompanhar o processo de aprendizado. Além da parte de gestão também, então eu falei aqui da questão de orientação, supervisão, ainda tem também a parte da gestão, porque ele auxilia na questão da gestão, porque existe a figura... Da administração, né? Existe a figura do gestor, do diretor da escola, e existe a figura do pedagogo, quando ele vai auxiliar nessa administração. E aí você tem toda uma questão de logística, livro, material didático, biblioteca, carteira, lousa, são situações que acontecem. Então, a gente pode dizer que um pedagogo, ele está ali para auxiliar o professor, e ainda está ali para auxiliar o diretor da escola também, que é mais macro ainda. É o braço, é o braço ali, nesse sentido que eu me enfiro nas escolas particulares, escolas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, né? Porque existem pedagogos também, eu posso estar falando agora para pedagogos que trabalham só em escolas técnicas, em cursos técnicos, escolas que promovem algum tipo de curso de informática, curso que também tem o pedagogo, também tem pedagogo nas instituições de empresariais, o pedagogo empresarial. A gente tem pedagogo aqui. É, exatamente. Existem universidades corporativas, ou seja, além da escola de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ainda tem aí uma leva de pedagogos que estão em diversos ramos aqui desse Brasil. Cara, é muito interessante, né? Assim, como a gente, a conversa que a gente, eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui é uma coisa que até quem é pai, quem é mãe deveria ter esse conhecimento, né? Da função, das funções dentro das escolas, né? Privadas, públicas, né? Porque muitas vezes, acho que até a população pensa mesmo que é só o professor. Mas eu gostei muito da sua frase ali em relação ao pedagogo, né? O pedagogo, ele se preocupa com família, como é? Comunidade. É, o tripé. Família, escola e comunidade. Cara, achei muito legal isso.